Em Frederico Westwallen, no Rio Grande do Sul, a estiagem comprometeu mais de 70% da produção de feijão. As lavouras de milho e trigo também foram afetadas. Prometimento quase que total em virtude da estiagem. É uma lavoura, não dá para se dizer que tem perda total, mas acima de 70% com certeza. Estou aqui numa lavoura de milho, no meio de uma lavoura onde eu me sinto bem. Mas infelizmente, encontra-se totalmente perdida, já o milho florescendo, mas observem o tamanho. Isso é uma cultura totalmente perdida, assim como esta, na região aqui, numa área, num raio de 90 quilômetros, é tudo assim. Esse trigo foi colhido há 20 dias por aí, aproximadamente, e permanece apalhada, aqui chamamos de resteva do trigo, aguardando a chuva para o pessoal fazer a semeadura do soja. Mas se não chove, não adianta. Mas se não chove, não adianta.